Cachorro Cachorro Nuvem Nuvem Flor Flor Casa Casa Cadeira Cadeira Ferro Ferro Mesa Mão Mão Cavalo Cavalo Esperança Esperança Homem Homem Praia Praia Joelho Joelho Açúcar Açúcar Democracia 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 Melancia 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 Chuva 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 Manga 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 Torre Torre Cinto 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 Oxigênio 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 Pássaro 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 Baleia Baleia Liberdade Liberdade Leão 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 Prêmio 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 Prisão 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 Perna 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 Pescoço Pescoço Roupa Roupa Cultura Cultura Nariz Nariz Bolha Bolha Espelho Espelho Experiência Experiência Corda Pé Pé Unha Unha Espada Espada Mamão Mamão Mulher Queixo Queixo Língua Língua Boca Boca Limão 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 Cotovelo 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 Papel Papel Ovelha Ovelha Filha 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 Montanha Montanha Tempo Tempo Grilo 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 Morango 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 Laranja Laranja Trem 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 Corpo 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 Livro Livro Martelo Martelo Vidro 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 Vulcão Vulcão Neve 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 Melão Melão Peixe 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 Loja Loja Alma 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 Gato Gato Porco Porco Frango 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 Região 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 Olho Olho Árvore 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 Dia Dia Futebol 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 Braço Braço Escudo Escudo Estrela Estrela Leite Leite Camelo Camelo Castelo 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 Universidade 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 Kiwi Kiwi Sopa Sopa Música Música Dinheiro Dinheiro Ouro 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 Dedo Dedo Fogo 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 Armadilha Armadilha Macaco 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 Tubarão 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 Sol Sol Lua 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 Farmácia Farmácia Mel Mel Trigo Trigo Escritorio 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 Beijo Beijo Arroz 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 Avestruz Avestruz Tartaruga Tartaruga Céu 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 Madeira 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 Justiça 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 Lei 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 Sangue 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 Pedra Pedra Máscara 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 Vírus 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 Ovo Ovo Agulha Agulha Tigre Tigre Situação 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 Família Família Manteiga 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 Fruta Fruta Ar 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 Arte Arte Carteira Carteira Carteira